Beija a barriguinha, beija na cintinha, na marca da tanguinha Beija no umbiguinho, beija a barriguinha, fiquem com vontade de beijar na dojechinha Beija no umbiguinho, beija a barriguinha, fiquem com... Ô banda, vem a boa do caramba, e é garoto suporró na pisadinha, meu patrão Agora é paqueira, americana já bebeu, deixa ela falar pra que beber, fazer beber se a onda agora é paqueira Ficou bem tarretado, e bota pra moer, e é garoto suporró na pisadinha Simbora! O aninha do Chico Neto, passa o dia reclamando, não tá mais aguentando Que o velho tá doente, tentando forró, não dança com a gente Essa que o velho não aguenta, tá agatinhando Que o velho não aguenta, essa amiga de Maria já botou tudo pra dentro